É que a realidade e a política econômica, ela se desenvolve num município um pouco diferente de como ela se desenvolve nos entes União e Estados. Num município, no primeiro quadrimestre, o Estado é sempre melhor, porque nós temos receitas que não vão se repetir nos demais quadrimestres. Então, historicamente, é comum o primeiro quadrimestre ter um comportamento melhor do que os demais quadrimestres. Agora, nós estamos lidando com projeções. Se a política econômica fomentar até o crescimento, nós vamos ter outra história no segundo e no terceiro quadrimestre. Somente a realização vai contar se de fato isso acontecer. Quando você fala desse bom resultado no primeiro quadrimestre, que seja janeiro, fevereiro, março e abril, você está se referindo às receitas do IPTU e do IPVA e até mesmo como foi colocada a questão da venda da folha, não é isso? Sim. Sim. A receita, por exemplo, de IPTU, tem casos que são parcelados ao longo para a Delfinambuã, mas o grosso, o maior volume, ele só acontece na hora. E IPVA só acontece na hora. Ela não acontece nos demais meses. Nos demais meses ficam as receitas habituais. O ISS, que é pago mensalmente, o IPBI, que são as receitas próprias. Então, no segundo quadrimestre, que seria maio, junho, julho e agosto, não se espera um resultado tão alviçareiro quanto no primeiro quadrimestre. Sim. Historicamente, nós não temos essa realidade. Pode acontecer alguma transferência importante que vai mudar essa realidade. Caso contrário, historicamente vai prevalecer uma realização menor do que a do primeiro quadrimestre. Gente, se aproveitando, como é que está a questão da folha, o percentual da folha nesse primeiro quadrimestre que você apresentou ali? O cálculo da folha não é feito por quadrimestre. Ele é feito nos últimos 12 meses. Então, o cálculo da folha, somente do pagamento de folha, sem outros benefícios, esse cálculo é feito de maio de 2015 a abril de 2016. Então, os últimos 12 meses. E eu não comparo ele também, o percentual, ele não é em cima da receita bruta. Ele é em cima de um índice criado pela lei de responsabilidade fiscal e fomentado lá na Constituição, que encontra um pago na Constituição, que é a receita coletiva. Desse percentual, eu posso, o executivo, fora o legislativo, pode utilizar 54%. A gente está na casa de 46,33%. 46,33%. Sim. E pode chegar até... A 54% com duas vírgulas imensas. A do limite prudencial e a do limite de alerta. Então, eu trabalho com 54% o limite legal, mas eu não posso me aproximar dele. Eu tenho dois limites que a LRF trouxe, que é o limite prudencial e o de alerta. Que aí, quando eu chegar na casa de 48,3%, se não me engano, aí eu preciso dos números exatos, eu vou dar... Já acendeu menos a manhã. A hora que chegar na 51,3%, começou a roxear, ficou vermelho. Por quê? Porque ali já é um limite prudencial, já significa que eu estou atingindo 95% do limite legal. Com isso, não quer dizer que dessa diferença, esse número que você deu agora, o executivo não dá para o executivo margem para o reajuste dos servidores? Esse reajuste do servidor, ele não está impactado nesse número. Esse número é antes do reajuste do servidor, porque ele vai até abril e o valor que foi de 3.000%, que vai retroagir a abril, ele vai vir na folha de maio. Então, ele só vai impactar no próximo quadrimestre. Somente a partir do próximo quadrimestre que eu vou verificar os impactos desse aumento. Certo. O que a gente sabe é que financeiramente, esse valor, esse percentual de 3.500%, somente os 3.000%, ele vai representar mais de 400 mil mensalmente na folha. Isso, percentualmente... Quase de meio milhão por mês. Percentualmente, comprometeria quanto? Aí a gente tem que fazer conta, né? Percentualmente, ele comprometeria da receita de ponto de líquida, 0.01. Em torno de 0.01. Nós estamos trabalhando com arredondamento. Não são números exatos. Mas esse 0.01, ele dentro dos 40 e... Quanto é que você falou? 46.30. 46 acrescentaria mais 0.01? Sim. Aí eu vou acrescentar vez a vez ponto 0.01. Só que, se a receita começar a cair, ele vai representar mais. No patamar de hoje, ele representa ponto 1. 1, né? Ok. Obrigado, tá? Obrigado.